O Zé Padeiro As novas todas querem tocar ao bicho O Sr. Padre no bicho toca também O Zé Padeiro ficou cheio de capricho E achou que o bicho no salão não estava bem Saiu da igreja zangado e por sandar A missa por acabar e as moças cheias de inveja O Sr. Padre zangou-se lá no altar Para a confusão acabar, falou bem alto assim na igreja Quem toca o bicho, mussarada, quem toca o bicho Quem toca o bicho aqui que erga a sua mão Levei-me o bicho, mussarada, levei-me o bicho Levei-me o bicho lá para fora do salão Quem toca o bicho, mussarada, quem toca o bicho Quem toca o bicho aqui que erga a sua mão Levei-me o bicho, mussarada, levei-me o bicho Levei-me o bicho lá para fora do salão O Zé Padeiro é um homem muito rico Herdou fortuna, hoje tem mais de um milhão É um forrete e vai à missa de Jerico Pediu ao padre e pôs o bicho no salão As moças novas todas quer tocar no bicho O senhor padre no bicho toca também O Zé Padeiro ficou cheio de capricho E achou que o bicho no salão não estava bem Saiu da igreja zangado e pôs-se a andar A missa por acabar e as moças cheias de inveja O senhor padre zangou-se lá no altar Para a confusão acabar, falou bem alto assim na igreja Quem toca o bicho, moçarada, quem toca o bicho Quem toca o bicho aqui que erga a sua mão Levei-me o bicho, moçarada, levei-me o bicho Levei-me o bicho lá para fora do salão Quem toca o bicho, moçarada, quem toca o bicho Quem toca o bicho aqui que erga a sua mão Levei-me o bicho, moçarada, levei-me o bicho Levei-me o bicho lá para fora do salão Quem toca o bicho, moçarada, quem toca o bicho Quem toca o bicho aqui que erga a sua mão Levei-me o bicho, moçarada, levei-me o bicho Levei-me o bicho lá para fora do salão Quem toca o bicho, moçarada, quem toca o bicho Quem toca o bicho aqui que erga a sua mão Levei-me o bicho, moçarada, levei-me o bicho Levei-me o bicho lá para fora do salão Quem toca o bicho, moçarada, quem toca o bicho Portugal está doente É impostos por todo lado Portugal está doente Estava melhor ao passado E a vida era diferente Era baixo ordenado Mas andava o povo contente Agora anda todo marado E desenho para sempre Está formada a confusão Vós podeis acreditar Está formada a confusão É só a polícia a chatear Que a nova saia da nação Passam multas sem parar E ameaçam com prisão E o contribuinte a pagar Para eles andar no carrão Governo põe-te a cautela Que é vocês queiram ou não Governo põe-te a cautela E de levar um empurrão Vai o cão e a cadela A saúde sem solução E o doente a precisar dela E os hospitais da nação Ficharam a porta e janela Vós que andais a fazer Governo do meu país Vós que andais a fazer O pobre já está a dever Dívidas que nunca fiz A gasolina sem descer Mas quem a vende está feliz Porque tenho lucro a crescer Até à ponta do nariz E brincam na assembleia Vemos pela televisão E brincam na assembleia É ver o maior charlatão Que merecia uma tareia A brincar com o cidadão Como o mar brinca na areia E é esta a nossa nação E ninguém os põe na cadeia Como é que pode ser verdade De frença nos ordenados Como é que pode ser verdade Muitos ganham os trocados Outros barriga de padre E são esses os felizardos Que fazem toda a vontade Outros morrem desgraçados Cheios de necessidade Cá não se prende o ladrão Isto é só em Portugal Cá não se prende o ladrão Os mófias levam-nos a tribunal O juiz não lhe dá prisão E no futebol em geral É só máfia e burlão E quem anda com o capital Passa a ser o campeão Agora mamam os chineses Sempre mal gás e governão Agora mamam os chineses Tanta fábrica aqui fechão Que era o pão dos portugueses Tanto burlão que há então Eu já disse tantas vezes Imposto nunca o pagou Quem o paga é os portugueses Fazei cadeias no mar Para os que matam sem dor Fazei cadeias no mar Água a ferver a vapor Até os tubarões os levar Faz cá falta um autor Com o nome de Salazar Não resistia um estupor Com a ideia de matar Vou acabar com tristeza Morro pelo meu Portugal Vou acabar com tristeza Gostava de ver em geral Uma nova lei portuguesa O povo a viver normal Com fartura sobre a mesa E o rico a ter igual O que o pobre tem na mesa Não levem o soltelo a mal Ele falou com franqueza Gostava de ver Portugal Com muita mais esperteza Com muita mais esperteza O tio padre Jacinto O tio padre Jacinto é um padre Refila Bebe um garrafão de tinto Não passa de um borrachão Na missa eu erguei a taça Para agradecer o vinho A água por lá não passa E ameaça o Zé Bolino Põe de fim 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 o Zé Bolino Oitavo do Zé Belino Na sua presença cristã Mistura água no vinho O padre dá-lhe o empurrão A água veio ao altar Mas o padre só quer vinho A gente toda a berrar Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino, Zé Belino Por fim Zé Belino, põe-te fino Por fim Põe-te fino, Zé Belino Por fim Zé Belino, põe-te fino Põe-te fino, Zé Belino Por fim Zé Belino, põe-te fino Por fim Põe-te fino, Zé Belino Por fim Zé Belino, põe-te fino O padre a meio da missa Como o vinho cai no chão E nunca mais arreguiça Quem passa a missa afasta O garrafão do vinho fino Fica em cima do altar Põe-te fino, Zé Belino É toda a gente a verrar Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino, Zé Belino Zé Belino, Põe-te fino Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino, Zé Belino Põe-te fino Poincino, Zebelino 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 Ao escrever isto chorei Com uma dor no coração Porque tão bem emigrei E sei dar o valor ao pão Ai que saudades eu tinha De voltar à minha terra Lembrava a velha casinha No cimo da minha serra Vem, vem, vem Vem ao imigrante Vem, vem, vem Para a tua terra distante Vem, vem, vem Vem ao imigrante Vem, vem, vem Para a tua terra distante Imigrante Filho de Portugal Carregas contigo a saudade Venha o teu peito real Mas vem, vem de verdade Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem ao imigrante Vem, vem, vem Para a tua terra distante Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Para a tua terra distante Vem, vem, vem Vem, vem Vem ao imigrante Vem, vem, vem Para a tua terra distante Vem, vem, vem Venha ao indigante Vem, vem, vem Para a tua terra distante É para ti, oh mãezinha querida Eu te escrevo esta carta para o céu Desde o dia da tua partida Que a minha alegria morrer Olha, o meu coração está em ferida Mãezinha querida, é assim que estou eu Oh mãezinha, eu te escrevo daqui Eu sei bem que tu não sabes ler Pede aos anjos que a lei eu fudir Para ouvir o que eu quero dizer Desde o dia que não mais te vi Eu soube e por ti continuo a sofrer Eu sei bem que tu estás em glória Pelo bem que fizestes a ver Andas sempre na minha memória E na mente dos filhos meus Postes sempre a minha vitória Nos dias de glória Antes de ires para o céu A pobreza rondou o nosso lar Eras pobre mas não faltou o pão Mas eu tinha o teu peito para amar O que valia mais que um milhão Ainda hoje quem me dera estar Ouvi respirar o teu pobre coração Tu choravas e eu te alegrava Com a minha viola a tocar Quando à noite o paizinho chegava Tão doente vinha de trabalhar E eu sentado à lareira esperava Para ver se alegrava a pobreza do lar Muitos filhos tivestes no ventre Cada um foi para o seu destino Foram oito mas tudo diferente Só em mim vias o teu menino Tu sabias que eu alegrava sempre E cantava contente Era o meu destino Ainda tenho a fotografia Do teu rosto à minha cabeceira Olho nela de noite e de dia Essa força da minha canseira E tão bem essa minha alegria Que me dás a magia Para a minha vida inteira Ainda tenho a velha concertina Que às vezes ainda me faz badio Sabes bem que é minha sina Nas cantilhas que eu sinto brilho Vou levar um dia aí para cima Com os anjos na esquina Canto ao rapido Diz ao pai que eu não me esqueci E falo nele nas minhas canções Eu sei bem que está ao pé de ti Também fiz muitas boas assuntes Quando as letras de voz eu escrevi Canto por aqui faz chorar multidou Tenho tantas saudades de vós Que eu às vezes queria ir para aí Correzei os dois adeus por nós Olha a vida é tão ruim sem ti A Jesus também rezo por vós Para que não fiquem sós Como eu estou por aqui Assim acabo esta carta que escrevo O papel está a chegar ao fim Oh mãezinha, tudo a ti te ver Essa rosa do nosso jardim E só mais uma coisa te peço Adeus, te confesso Pede um lugar para mim E só mais uma coisa te peço Na luz de maio vieste Virgem nossa mãe celeste Escolheste Portugal Virgem santa e imaculada No marzinho era sagrada O teu brilho foi real Oh mãe, Maria és portuguesa Eres de todos com certeza O teu nome aniversal Maria, tu és a grandeza A nossa maior riqueza Mãe da Fátima em Portugal Oh mãe, Maria és portuguesa Oh mãe, Maria és portuguesa Apareceste aos pastorinhos Toda cercada de anjinho Para o trecinho rezar Agora, tudo te espera Em maio na primavera Em maio na primavera Para o mundo perdão final Maria, Maria és portuguesa Maria és portuguesa És de todos com certeza O teu nome aniversário Maria és portuguesa Maria és portuguesa Maria és portuguesa Ave 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 Maria és portuguesa Para a casa de uma morgada Eu aceitei o cambite Para a casa de uma morgada E dobrou-me o apetite Porque era uma lampreada Eu tinha cá um pão-pite E a noite era bem passada Eu não sei o que me deu Quando à porta cheguei Eu não sei o que me deu Ai, que lampre encontrei Meu coração estremeceu Que guincha dela eu lhe dei Naquela engenho do céu Era uma fêmea jeitosa Lampreia peixe de manha Era uma fêmea jeitosa Dei-lhe uma coça tamanha Naquela parte gostosa De pressa também se apanha Uma lampreia vaidosa Este soltelo não poupa Se o peixe vem a calhar Este soltelo não poupa Põe a sanfona a trabalhar É guincha dela atrás de outra E a borra a revitar Naquela lampreia louca Que lampreias eu comi Foi louca aquela noitada Que lampreias eu comi E a nascesta rodada Alguém chegou que eu ouvi Era a prima da morgada Que tinha chegado ali Entrou nele a rabiar Lãobeu logo o meu guincheiro Entrou nele a rabiar Engoliu-o todo inteiro Apanhou o paladar Espetei-lhe no traseiro Que até lhe volta ao ar Faz parte da educação Perguntei o nome dela Faz parte da educação De nome era Gabriela Lá dos lados de mansão E eu montava a prima dela Foi do pastor alemão Até reganhei os dentes Comi as duas lampreias Até reganhei os dentes Eu de cuecas e meias Montava as duas valentes Fui fazendo cenas feias Com aquelas duas serpentes E lá há coisas de outro mundo Chegam castigos do céu E lá há coisas de outro mundo Eu com o que Deus me deu E tudo enterrado no fundo Mas outra prima apareceu E mamou tudo num segundo Perguntei-me o marado Aquele belo peixão Perguntei-me o marado Eu de guincheiro na mão E ela nele afilado Apuntei o meu salmão Com um godo de cada lado E lá há coisas do diabo Ninguém vai acreditar E lá há coisas do diabo Fui o primeiro a tirar Os três da frente e do rabo Porque eu nasci para pescar Com o meu guincheiro enterrado Pedia então para parar Eu lá de cana esticava Pedia então para parar E mais uma nova mamada De tanta fome passar E o sol dele lá lhe dava A isca grossa a soltar Eram três da madrugada As três lampreias gotadas Eram três da madrugada Eu deixei-as bem tratadas Meu Deus que noite passada Vou-vos deixar as moradas Nas terras do alto minho Tudo isto aconteceu Nas terras do alto minho Deixo aqui um abraço meu Mas não vos digo o caminho E para as filhas do Tadeu Quatro abraços e dois beijinhos Que este saltealo comeu E aqueles loucos peixinhos Cruzamento do guincheiro Rua das sete seguidas Cruzamento do guincheiro Das três vírgenes aparecidas Furei a frente e o traseiro Num baro sessenta e nove No meio do corredor Cada um lá um boco pode Vai-se embora ao cantador Cada um lá um boco pode Vai-se embora ao cantador Vai-se embora ao cantador Veja mais uma bocaaxi ao cantador Não vai-se embora Vai-se embora Olha es Nine Minha mulher Põe-me a barriga a crescer Eu não sei o que fazer Quero parar de engordar Vou-lhe à panela, gosto da comida dela Não há ninguém como ela Na forma de cozinhar Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para prender o paladar Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para prender o paladar Ela aprendeu tudo o que é bom de cozinha Para eu perder a barriguinha Cozinho, para ti cozinho Já disse a ela Para ter calma na panela Eu com o cozinho dela Não posso ficar magrinho Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para prender o paladar Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para prender o paladar Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para prender o paladar Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para prender o paladar Cozinho, para mim, cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar Cozinho, para mim cozinho Eu gosto de cozinhar Vou comer o teu cozinho Mas vai ser devagarinho Para aprender o paladar A mulher gorda Come sempre a papa toda A mulher magra Põe homem a tomar Viagra A preguiceira Quero um meio com carteira A solteirona Mete o dedo na azeitona Mulher moderna Não quero homem de caverna Mulher casada Quero homem cedo em casa Mulher solteira Coça a coisa a noite inteira Mulher bonita Só gosta de armar a vida Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Mulher do taio Põe a febre num mandalho A separada Só quer dinheiro e mais nada Mulher fiel É sempre mulher de mel Mulher de fama Corneia um homem na cama A mulher rica Para todos ela se estica A mulher feia Põe um homem na cadeia Mulher de missa O padre pede chouriça A mulher freira Quero padre a noite inteira Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Mulher de linha Põe um homem na cozinha A linguareira Dá ao vento a vida inteira A mulher bela Tem um milhão de homens atrás dela Mulher polícia Nasceu cheia de malícia A mulher gorda Come sempre a papa toda A mulher magra Põe a homem a tomar Viagra A pedisseira Quero um velho com carteira A solteirona Mete o dedo na azeitona Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Para mim mulher gorda não Eu só quero mulher magra Em qualquer lado que eu for Para fazer com ela amor Eu até tomo Viagra Eu até tomo Viagra É tal curtinho, o raça do bichaninho Gosta tanto do miminho, nunca vi bichano assim De manhãzinha chupa o leite na parinha O bichano da Paulinha deixa o carapau para mim Eu ando louco pelo bichaninho dela Eu espreito pela janela quando ela o vai lavar Tem um bigode e arranha quando pode Lá no bairro é um pagode e o povo anda a cantar Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela É tão pretinho o raça do bichaninho Gosta tanto do miminho Nunca vi bichano assim De manhãzinha chupa o leite na parinha O bichano da Paulinha deixa o carapau para mim Eu ando louco pelo bichaninho Eu ando louco pelo bichaninho dela Eu espreito pela janela quando ela o vai lavar Tem um bigode e arranha quando pode Lá no bairro é um pagode e o povo anda a cantar Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela Ai que bichano que a Paulinha tem Está tudo louco com o bichano dela O bichaninho faz miau miau Não gosta de carapau E vem miar para a janela Não gosta de carapau 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 Peixe grelhado tem de ser bem preparado Uma sardinha só tem cabeça e espinha Um linguado tem de ser bem cozinhado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo O carapau por acaso não é mau O peixe espada dá para a rapaziada Peixe grelhado, bem cozido e mal assado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Uma marmota come-se de rabo na boca O mexilhão cheira-se e come-se à mão O bacalhau é melhor se for assado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo Uma reia frita é para a mulher bonita Uma dourada tem de ser bem cozinhada Um bom salmão para ser bom é mal assado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo O carapau, por acaso, não é mau O peixe espada dá para a rapaziada Polvo grelhado, bem cozido e mal assado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo Uma faneca é para uma mulher marreca Com camarão, a mulher dá-lhe pressão O peixe bom é um robalo bem grelhado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Uma faneca é para uma mulher marreca Com camarão, a mulher dá-lhe pressão Um peixe bom é um robalo bem grelhado Mas eu não gosto de peixe que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Oh Cristiana, hoje se fôs ao mercado Não compres peixe mulher, que tem rabo, que tem rabo Como é que um homem não pode pecar Se o diabo vem tentar e a mulher é uma nova vida Elas agora é tudo óleo Já não há lugar no céu para tanta mulher bonita O homem de hoje vai para qualquer lugar E lá vem a falta dar ao ver as mulheres de agora Ai coração se falta a respiração É blusa sem botão a saltar tudo cá fora Esta mulher deixa-me tão que eu amo Esta mulher deixa-me tão que eu amo O homem de hoje não pode andar só O homem de hoje não pode andar só Como é que um homem não pode pecar Se o diabo vem tentar e a mulher é uma nova vida Elas agora é tudo óleo Já não há lugar no céu para tanta mulher bonita O homem de hoje vai para qualquer lugar E lá vem a falta dar ao ver as mulheres de agora Ai coração se falta a respiração É blusa sem botão a saltar tudo cá fora Esta mulher deixa-me tão que eu amo Esta mulher deixa-me tão que eu amo Esta mulher deixa-me tão que eu amo O homem de hoje não pode andar só O homem de hoje não pode andar só O homem de hoje não pode andar só Esta mulher deixa-me tão que eu amo Esta mulher deixa-me tão que eu amo O homem de hoje não pode andar só